Esse é o Redmi Buds 3 e esse é o Redmi Buds 4 e olha, me surpreendeu saber que tivemos algumas mudanças significativas da nova geração com a geração anterior, mas teve alguns pontos que deixou a desejar e nesse vídeo eu quero mostrar para você as diferenças entre eles e qual hoje vale mais a pena comprar. Então, sem enrolação, vamos para o vídeo. E para começar o comparativo, vamos ver o que vem dentro da caixa de cada um deles, mas você já sabe que o primeiro de tudo é a case com os fones de ouvido e vamos começar então aqui já a ver a diferença. Olha só, perceba que temos uma diferença bem significativa em relação ao design de cada um. Olha, esse é o formatozinho do Redmi Buds 3, ele é menor em todos os aspectos como para o Redmi Buds 4 e eu consigo, olha só, com a minha mão praticamente fechada, ficar levando ele. A gente vê que aqui na frente nós temos a sua parte de LED de status da bateria, logo abaixo o seu botão de despareamento do Bluetooth. embaixo temos a sua porta de carregamento no formato do tipo C, vamos abrir agora aqui a tampa e aqui temos o fone. É um fone com uma construção legal, ele lembra até um pouco alguns modelos dos AirPods da Apple e é um fone que vai de gosto a gosto, por quê? Porque esse formato aqui não é um formato intra-auricular, então é aquele formato em que você coloca no ouvido, ele não fica dentro do canal, ele fica realmente na parte externa, mas ainda assim se mantém bem fixo. Ele é um fone um tanto perceptível, se você prestar bastante atenção, esse formato aqui já do Redmi Buds 4 é muito parecido com o que nós temos lá no AirDots 3 e também no Redmi Buds 3 Pro. Essa aqui é a case dele, também temos a LED de status, esse formato de cápsula, onde temos atrás aqui a logo da Redmi e o seu botão de despareamento. Já embaixo temos a sua porta de carregamento do tipo C. Essa é a tampa dele, olha só, a tampa deles é uma tampa de qualidade, só que elas dão uma engasgadinha, nos dois eu percebo que isso acontece. E eis aqui o fone, já tem um formato já intra-auricular, onde nós temos a sua parte magnética aqui nessas duas pontinhas, essa bolinha preta vem a ser o seu sensor de presença, aqui atrás é onde temos o seu touch de cor prateada, enquanto aqui no Redmi Buds 3 nós não temos aqui uma cor em destaque, o touch ele fica nessa posição dessa bolinha aqui, aqui na parte de dentro tem o seu sensor de presença e aqui embaixo também a sua parte magnética para carregamento. Todos os dois também possuem o símbolo de L e R, no caso L é esquerda e R é direita, vou colocar os dois aqui. Então o primeiro ponto que você já precisa avaliar entre os dois, se estão no seu radar de talvez querer adquirir, é em questão da perceptibilidade, que você percebe que o Redmi Buds 3 ele é mais perceptível ao ouvido com o par do Redmi Buds 4, mas ele não é intra-auricular, então ele não entra lá no canal do seu ouvido, enquanto o Redmi Buds 4 entra. Aqui o Redmi Buds 4 ele tem essa cor em destaque, então ele pode talvez ficar mais perceptível ao longe, já é um primeiro ponto já para você avaliar. Agora vamos continuar vendo o que temos na caixa do Redmi Buds 3 e do Redmi Buds 4. Eu vou deixar até links na descrição, onde você consegue comprar aqui no Brasil e também importar eles de fornecedores confiáveis num preço legal. Comprando lá fora, é claro que acaba sendo mais barato que aqui no Brasil, mas tem que levar em consideração também que vai demorar mais para chegar. Beleza, Redmi Buds 3 aqui, vamos ver o que mais nós temos aqui na caixa. Nós temos aqui o seu cabo de carregamento, é no formato tipo C, um cabo relativamente pequeno. Temos aqui também o manual de instruções em diferentes línguas, infelizmente não temos em português, mas temos em espanhol caso você precisa ir olhar, mas posso te garantir que não vai precisar, que as informações importantes eu já trago aqui no vídeo para você. Já o Redmi Buds 4, nós temos a case, conforme já vimos, o seu manual de instrução, que aqui é engraçado, comprei a versão global e veio o manual totalmente em chinês, mas tudo bem. As informações importantes, como eu já falei, se acontecer com você, eu já trago aqui no vídeo. O seu cabo de carregamento do tipo C também, no tamanho parece que é o mesmo do Redmi Buds 3. E temos ainda um adicional, comparado ao Redmi Buds 3, as suas borrachinhas extras. Então nós temos três pares de borracha, um que já vem nos próprios fones e outros dois de tamanhos diferentes. Então ele acaba sendo extra, mas é com tamanho específico, para você conseguir adaptar conforme a estrutura, o formato do seu ouvido. Agora deixa eu pegar aqui os celulares, que a gente vai precisar deles, para ver as funcionalidades presentes em cada fone de ouvido. E para a gente conseguir aí utilizar ela, a gente vai precisar baixar um aplicativo que é o Mi Buds M8. Tem duas formas de você conseguir fazer isso. A primeira seria o QR Code, que vem no manual das caixas. A outra forma seria pela própria Play Store, que é como eu vou fazer agora. Então você entra aí na Play Store e procura por Mi Buds M8, como eu vou fazer aqui no celular. É esse aplicativo bem aqui, só vou abrir porque o meu já está instalado. E aqui dentro, ela está dessa maneira porque ainda não foi conectado o fone com o celular. Para você fazer isso, você liga o seu Bluetooth do seu celular, abre a caixa do seu fone de ouvido e faça o pareamento entre os dois. Parece que você segura um pouquinho aqui no Bluetooth, olha só. E aí ele vai fazer a procura e você conecta o seu fone. Pronto, pareamento entre os celulares e os fones feito. Então a gente agora volta no aplicativo e perceba que agora ele vai abrir de uma forma diferente. Agora ele já entra direto no aplicativo com o fone já reconhecido. E agora a gente vai começar através do aplicativo ver as funcionalidades de cada um. Uma coisa que a gente consegue já perceber entre os dois modelos é que aparece o status da bateria de cada um deles também. E agora você vai ver que embaixo temos uma diferença bem grande caso você está de olho em adquirir algum dos dois modelos, que é o seguinte. O Redmi Buds 3, ele não possui nenhuma funcionalidade como acontece aqui no Redmi Buds 4. Nós temos aqui no Redmi Buds 4 a informação, cancelamento de ruído, desligar ou transparência. O Redmi Buds 3 não tem. Essa funcionalidade de transparência, ela faz com que o som que você está ouvindo, ele fique mais abafado e você consiga entender melhor, ouvir melhor o barulho externo. E não somente isso, ela também tem duas possibilidades, né? Que é a transparência normal, que é essa opção que eu acabei de te informar. E a segunda é a melhoria da voz. Essa melhoria da voz, ela faz com que mesmo quando você está com o som, além de ele ficar abafado, ele melhora, ele amplia a sua voz e você consegue se ouvir melhor. Já o cancelamento de ruído, ele é totalmente ao contrário da transparência. Aqui no cancelamento de ruído, você ouve melhor o som que está no seu ouvido e ele abafa o som externo. Então esse é um ponto bem importante para você ficar de olho na hora de querer adquirir um dos dois, né? Agora continuando aqui, tem agora outros pontos que são bem parecidos, que é a questão dos gestos. São os toques que você consegue fazer no fone para que ele execute um comando. Como eu mencionei, aqui no Redmi Buds 3, essa bolinha branca bem aqui, ela é onde ocorre o touch. Embora ele seja pequeno, fica mais fácil de você conseguir fazer um toque do que um outro que, entre aspas, seria toda a área de touch, que na verdade ela não acontece. Por quê? Aqui no Redmi Buds 4, se você dá um toque aqui na parte de cima, aqui na parte de baixo, na lateral, entre as laterais aqui, ele acaba muitas vezes não reconhecendo o seu dedo. Por quê? Porque o touch, ele está aqui na parte centralizada. Já o Redmi Buds 3, por ser exatamente só essa área, acaba sendo muito mais fácil do touch acontecer, já que o seu dedo acaba sendo maior do que onde está o preenchimento para executar o comando. Então vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês quais são as funcionalidades. Aqui em duplo toque, que seria a mesma coisa de dois toques, a gente consegue passar a música ou aumentar o volume no Redmi Buds 3 e no Redmi Buds 4 também. Aqui no triplo toque, vem a ser a mesma coisa também, só que aqui na parte de pressionar um pouco por alguns segundos os fones, para executar o comando, temos uma diferença. Com essa funcionalidade, a gente consegue com o Redmi Buds 4 fazer com que o cancelamento de ruído seja ativado ou o modo de transparência ativado. Já aqui no Redmi Buds 3, não. Ou é assistente de voz, ou é para pausar e reproduzir um vídeo. Vamos agora para a prática, para ver como é que realmente fica. Agora já estou aqui com os dois vídeos conectados do canal, e agora eu vou mostrar para você funcionando o touch, o comando, né? Vou começar aqui pelo Redmi Buds 3. Está vendo que o vídeo está rodando? Vou dar dois toques, né, para o comando acontecer. Olha só, dois toques. Agora, olha só, ele vai entrar no outro vídeo. Agora eu vou dar três toques com o fone esquerdo. Então o volume está sendo abaixado através dos meus comandos. Isso é algo bem bacana de você conseguir aumentar e diminuir o volume pelo próprio fone de ouvido, né? Algo que às vezes muitas pessoas reclamam de não conseguir em determinados tipos de fone, principalmente quando a gente olha para fones custo-benefício. Então agora vamos ver aqui no Redmi Buds 4. Vídeo rodando, vou dar dois toques. Olha só, o volume está sendo aumentado. Agora três toques. Ah, o volume vai diminuindo. E falando em toque, uma coisa que você consegue fazer sem o Redmi Buds 3 ou Redmi Buds 4 é se inscrever no canal e fazer parte da família compra aprovada. É isso mesmo, esse comando não vai dar pause, não vai trocar de música, não. Ele vai mudar a forma que você faz compra na internet, principalmente em produtos eletrônicos. Porque aqui eu trago a minha opinião sincera para sempre ajudar você a fazer uma compra inteligente e depois não pensar, poxa, comprei tal fone e não gostei. Se eu soubesse disso, comprei tal fone, mas eu comprei tal fone porque eu vi no compro aprovada a opinião que ele trouxe lá e com isso eu pude comprar sem ter dor de cabeça porque as informações foram todas esclarecidas. Então se inscreve no canal, deixe o sininho ativado que sempre que eu não trazer um vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Agora uma outra coisa que eu quero mostrar que nós conseguimos fazer aqui com o Redmi Buds 3 é que quando eu tirar o fone de ouvido, o sensor de presença é ativado e o vídeo é pausado, quando eu coloco o fone de ouvido novamente, olha só, eu não apertei nada. Automaticamente o vídeo voltou. A mesma coisa acontece aqui com o Redmi Buds 4. O vídeo vai estar rodando, vou tirar e o sensor de presença também vai identificar que eu não estou mais com o fone de ouvido e quando eu colocar novamente ele vai dar o play. Aí talvez você pense, ah Eliseu, mas você está com o fone só, como isso está dando certo? Porque no outro lado, no outro fone ele está na case. Então a bolinha do sensor de presença que nós temos aqui, essa bolinha preta, ela já está interpretando que o fone está perto de algo, não precisa necessariamente o meu ouvido. O meu ouvido é uma forma de entender o sensor de presença, mas se tiver em qualquer outra coisa que ele também identifique, como por exemplo o meu dedo que está próximo dele, ele vai dar play ou vai dar pausa. Agora vamos voltar aqui para o aplicativo, porque tem outras funcionalidades que eu tenho que mostrar aqui para você e diferença entre os dois fones. No Redmi Buds 3 tem uma coisa bacana que conseguimos fazer, que a gente também consegue fazer aqui no Redmi Buds 4. Posso colocar aqui em alerta de fone de ouvido. Ela serve para quando você perde o seu fone, digamos que você acabou esquecendo em algum canto, não sabe onde é que está, se ele estiver conectado, pareado o seu fone com o seu celular, você consegue ativar ela e vai fazer um barulhinho. Eu vou te mostrar aqui agora, deixa eu ver qual é esse fone. Esse fone é o direito, eu vou colocar aqui na funcionalidade da direita. Esse é o barulhinho que vai fazer no Redmi Buds 3. Já no Redmi Buds 4 é um pouquinho diferente o barulhinho. É uma funcionalidade bem bacana. Mas e a qualidade sonora? Talvez você pense, e aí, será que um é melhor do que o outro? Eles são a mesma coisa? Bom, eu vou te mostrar agora aqui na prática. Deixa eu colocar aqui num vídeo. Então vamos lá, colocar aqui na música e vamos começar com o Redmi Buds 3 para ver como é que é a qualidade sonora. Vou colocar aqui no microfone. Agora vamos ver no Redmi Buds 4, olha só. Legal, né? Eu sei que é um pouco complicado de talvez perceber a diferença entre eles, porque eu estou com o fone colocando no microfone e assim um áudio para você. Já posso te adiantar que sim, temos uma diferença, mas eu vou ser bem sincero para você, eu não vejo tão grande assim. Porque o Redmi Buds 3, ele como não é um fone intra-auricular e nem tem o cancelamento de ruído, eu sei que vai ter um pouco de barulho externo, caso esteja num local um pouco mais barulhento. A qualidade sonora em si, ela é bem bacana. A mesma coisa acontece no Redmi Buds 4. Só que você precisa ficar de olho se o que é importante para você é a duração de bateria, porque a diferença entre eles é bem grande. Tivemos uma evolução muito boa do 3 para o 4, porque aqui no Redmi Buds 3, nós temos um total de 20 horas de duração de bateria, onde dessas 20 horas vai ser a soma do que temos no fone, mais o que temos na case. Enquanto aqui o Redmi Buds 4, ele tem um total de 30 horas de duração. Temos 10 horas a mais de usabilidade e só o fone de ouvido, ele tem 6 horas de duração. E o que é bacana de se falar também, que aqui no Redmi Buds 4, por exemplo, digamos que o seu fone de ouvido descarregou e você quer ainda continuar vendo o vídeo, ouvindo o áudio, você coloca aqui na case por 5 minutos, é isso mesmo, só 5 minutos, e você já vai conseguir utilizar ele para mais uma hora de áudio, vídeo, que você precisar utilizar. Isso levando em consideração que você não vai estar utilizando um cancelamento de ruído. Se você utilizar, a duração será um pouco menor. Mas temos coisas também pareceras entre os dois, porque os dois têm a proteção IP54, que é uma proteção contra água e poeira. Mas é isso, é proteção e não a prova de água, é a prova de poeira. Então sim, se você cair algumas gotículas nos fones de ouvido, ele já tem uma proteção para que não danifique os fones, mas é umas gotículas. O outro ponto também é que os dois vêm com o Bluetooth 5.2, que é um dos Bluetooth mais atuais do momento, então você tem uma boa conectividade entre o fone e o seu celular, fazendo com que ele consiga ter uma resposta rápida do que está aparecendo no dispositivo, seja seu computador, seja seu celular, por exemplo, o áudio que sai lá e chega no seu ouvido de forma mais rápida. Isso de um certo modo também, ele é bom, eficiente em relação a delay em jogos, pelo menos é isso que a Xiaomi promete. Então vamos ver agora um teste de jogo, vou colocar aqui um Free Firezinho para a gente ver o delay em cada fone. Muito bem, estou aqui no Free Fire com o Redmi Buds 3, vamos lá, vamos ver o teste, vamos ver o delay. Tem um delayzinho, vamos ver agora o Redmi Buds 4. Cara, sério, eu acho que é a mesma coisa do Redmi Buds 3, eu não consigo notar muita diferença. Agora temos uma outra diferença, estamos falando do Redmi Buds 4, né, uma geração superior ao Redmi Buds 3, só que ele tem uma qualidade no microfone inferior ao Redmi Buds 3. Então se você, por exemplo, está procurando um fone para fazer reunião, coisa desse gênero, precisa de um microfone com uma qualidade, uma clareza melhor, o Redmi Buds 3 vai se sair melhor do que o Redmi Buds 4. Teve casos que a qualidade dele foi superior a outros, bem mais caro do que ele com relação ao microfone. Eu imagino também que tenha como motivo esse alongamento na sua estrutura, né, então ele acaba ficando bem mais próximo ao áudio, ao som que está sendo da sua boca, comparado ao Redmi Buds 4, que ele acaba ficando mais distante. E agora eu quero trazer a minha análise entre os dois e os pontos muito importantes para você ficar atento. É a questão do cancelamento de ruído e da transparência. Você queria um fone que faça essa funcionalidade de talvez abafar o som externo para nenhum barulho externo ficar estrapalhando, o Redmi Buds 4 vai fazer isso, o Redmi Buds 3, infelizmente, não vai te atender nesse quesito. Mas, Eliseu, estou, na verdade, olhando mais pelo preço. Se você for levar somente em consideração o preço, o Redmi Buds 3 acaba te atendendo porque ele é mais barato. Só que o Redmi Buds 4, a diferença não é muito grande. Se você tem a possibilidade de comprar, de gastar um pouquinho a mais para pegar o Redmi Buds 4, eu te aconselharia se o seu caso é somente preço. Só que em microfone, a qualidade do Redmi Buds 3 é muito superior. Bem, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, mais uma vez, conto com a sua participação. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.